Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi, aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama. Eu fui pra minha cama, na cama com pijama, a vida tem que ser mais do que isso.